Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 342, Sião Celestial. Sião Celestial é repouso dos santos, O seu arquiteto é chamado Senhor. Ali entrarão com louvor e com canto Aqueles que adoram o bom Criador. De preciosidades está adornada por Deus. É indescritível sem par sua luz. A sua grandeza o Senhor reservou para os céus. Reflete a glória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Reflete a glória de Cristo Jesus. Naquela morada a luz permanente, A lâmpada é Cristo Jesus, o Senhor. Os seus fundamentos são pedras fulgentes, É muito majestoso o seu esprendor. Os santos remidos com o hino de glória triunfal, Caminham com Cristo e lá reinarão. Será para o justo o lar de repouso eternal, Sobre-me será nossa consolação. Sobre-me será nossa consolação. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Amém.